Bom dia, você vai ver no caso de polícia dessa sexta-feira. O comerciante é morto a facadas dentro da própria casa. O crime aconteceu no bairro Tibiri, em Santa Rita. As guarnições vieram rapidamente até o local e quando chegaram aqui se depararam com um corpo em cima de uma cama. Edivaldo Trajano de Lima, 40 anos, trabalhava como eletricista, mas atualmente tinha colocado um barzinho aqui na rua Rio Tinto. 20 minutos depois de assassinato, polícia apreende adolescente de 15 anos, suspeita de matar comerciante a golpes de faca. Quando o indivíduo estava um pouco mais embriagado e dopado, chamou o indivíduo para o interior do bar, para um quarto que tinha no interior do bar. Dizendo que iriam ter relação. Dizendo que iriam consumar a relação sexual. E quando o indivíduo já estava em cima da cama, dopado, ela consumou o fato. Mulher é atropelada por moto e morre na BR-230 em João Pessoa. Ela tinha 73 anos. De acordo com informações, o motociclista que vinha nessa moto aqui, ele vinha sentido João Pessoa Cabedelo em alta velocidade. Quando teria atingido uma senhora de 73 anos de idade, moradora aqui da comunidade. O caso de polícia começa às 11h50 com Fábio Araújo, aqui na TV Tambaú.